Na Arena São Lourenço, o time da casa recebeu o Foz Cataratas, confronto da 16ª rodada. O primeiro tempo foi bem equilibrado, muitas chances de gol, começando pelo Foz e depois reação do São Lourenço. Faltava detalhe na hora de superar os goleiros. Com a pontaria errando a meta, os primeiros 20 minutos passaram rápido e o placar não foi alterado. Na volta do intervalo, seguindo no mesmo ritmo, o São Lourenço perdendo muitas chances. Mas o time não desistiu e no escanteio cobrado, Fabinho arriscou do meio da quadra e deu certo. 1 a 0 São Lourenço. O Foz teve o primeiro jogador expulso e com um a mais, Biel teve espaço para mandar forte. 2 a 0 São Lourenço. Nova expulsão do Foz e tiro livre para o São Lourenço. Biel na cobrança e anotou o terceiro. 3 a 0. Para fechar o jogo, Churrasco também deixou dele. São Lourenço 4, Foz Cataratas 0. O Foz segue em 19º. Já o São Lourenço aparece em 14º lugar na tabela. 2 a 0. 3 a 0.